Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 19 de julho, sexta-feira. O tema do programa é Quero a Misericórdia. Todos nós precisamos da misericórdia do nosso Deus e precisamos da misericórdia de nossos irmãos. E podemos ser também apóstolos da misericórdia e devemos ser. Meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão e Senhor, e a força, a luz do Espírito Santo Consolador, estejam conosco e dirijam nossas ações neste dia. Com os versículos de 1 a 8, iniciamos o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Este capítulo vai trazer uma série de discussões e atritos de Jesus com os líderes religiosos, particularmente porque conta a observância do repouso sabático. Por conta desta observância, então surgem os atritos de Jesus com os líderes religiosos. Muito conhecido o relato de hoje está nos três sinóticos, no Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, os sinóticos. Jesus atravessa uma plantação de trigo e os discípulos, com fome, começaram a arrancar espigas para comer. Censurados pelos fariseus, Jesus sai em defesa dos seus, numa interpretação magistral da lei, pois Deus a deu para proteger a vida do povo. Após citar duas passagens da Escritura, onde se violam preceitos importantes da lei, Jesus conclui, se compreendesses o que significa misericórdia ou quero, e não sacrifícios, não condenaríeis inocentes, de fato o Filho do Homem é Senhor do Sábado. A lei é um dom de Deus e é feita para que o homem possa ser livre. O mero cumprimento jurídico e ritual das normas, muito mais escravizam e oprimem o povo. A lei só tem um verdadeiro sentido quando ela é praticada no amor, que é o dom supremo. Ao se referir a Davi com seus soldados, entra no templo e come os pães da proposição. Jesus diz que ele é maior do que o templo. Ao dizer que o Filho do Homem é Senhor do Sábado, lembra que o Sábado é permitido, no Sábado é permitido fazer o bem e salvar uma vida. Defendendo a necessidade de uma nova evangelização e a renovação espiritual do católico, que aos poucos foi esfriando, uma das coisas que devemos recuperar, certamente, é o valor do domingo. O dia do Senhor é um tempo privilegiado de oração e participação comunitária na fé. Sim, o domingo anda muito esquecido segundo o seu significado. É dia do Senhor. É dia de oração, é dia de ir à comunidade, é dia de ir à missa ou à celebração do culto na sua comunidade. É dia do Senhor. E costuma-se fazer deste dia motivos de distanciamento de Deus, criar motivos para o distanciamento de Deus. É importante, sim, esses encontros, participação na vida familiar, mas não esquecer de Deus. Não podemos tirar recesso do nosso relacionamento com Deus. Defendendo a necessidade de uma nova evangelização e a renovação espiritual do católico, que aos poucos foi esfriando. Então, nós precisamos, talvez especialmente agora, retomar este reavivamento do dia do Senhor, enquanto dia de oração, dia de participar da celebração. Afirma o Catecismo da Igreja Católica. A celebração do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da Igreja. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado na Igreja como dia de festa, de preceito por excelência. A participação na Eucaristia, celebração comunitária da Eucaristia dominical, é um testemunho de pertença e fidelidade a Cristo e à Igreja. Amigo irmão, amiga irmã, o nosso programa está chegando ao final. Espero poder encontrar-me com cada um de vocês novamente no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Ó Deus, concedei ao povo que vos serve crescer pela vossa graça e guardar sempre os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.